Música Na manhã desta quinta-feira, fortes chuvas caíram aqui na região do Vale do Jiquiriçá, especialmente aqui no município de Laje. Nós estamos agora no loteamento Arco-Íris, um dos pontos que foi mais afetado, exatamente porque a rua, a primeira rua que é exatamente essa rua aqui, a rua de cima, as águas acabaram caindo aqui e descendo, invadindo as casas e afetando as casas do outro lado da rua, conforme fala uma moradora desta localidade. Aí eu ia para a rua, quando eu acordei, eu vi o barulho da água, aí eu comecei a chamar a vizinha, Jó, Dau, quando eu abria para a cozinha, a água já estava invadindo a casa da maninal, eu pensava que Samara estava sozinha. Aí eu comecei a pedir socorro, aí eu também tive experiência, peguei a inchada, comecei a cavar e juntou todo mundo, e a água já estava invadindo a casa da maninal, aí todo mundo ajudou a tirar a água dentro de casa e cavar. Quando começa, quando chove, aqui alaga tudo, a gente fica, os seus vizinhos, graças a Deus, que eu sou assim, mas tem um monte de vizinho que me ajuda muito, e aí não tem mais colchão, não tem mais guarda-roupa, não tem sofá, e tudo, enfim. Bom, foi pega de surpresa, né? Foi pega de surpresa, porque eu não sabia que a chuva ia assim desse jeito hoje, mas sempre com medo, sempre quando eu vejo uma chuvinha assim longe, eu fico logo com medo, nem durmo de noite. A casa é desnivelada em relação à rua, é mais baixa do que a rua, e o esgoto aqui é zero, né? É zero, tem um esgotinho ali, pequenininho, a água não dá, quando vem muita água não dá para descer. Recentemente, a prefeitura teria refeito o calçamento exatamente neste local, devido às chuvas, acabaram sendo deteriorado novamente. Outro ponto de alagamento também constatado pela nossa equipe de reportagem, foi exatamente ao lado da Biblioteca Municipal na Praça Alomanto Júnior. As aulas tiveram que ser suspensas logo no primeiro horário, assim, os alunos foram para casa mais cedo. Outro ponto de alagamento também foi na Praça ACM. A gente observa também que o trânsito foi interrompido, com algumas bocas de lobo que acabaram sendo soltas. Portanto, ainda a nossa equipe de reportagem pôde constatar que, devido ao desnivelamento, em algumas casas também sofreram alguns danos, já constatado pela nossa equipe de reportagem. É a Lidl87fm.com.br, sempre na cola da notícia.